Olá pessoal, e hoje vamos beber nossos problemas com o Whisky Sour, um drink tão mal interpretado quanto o Bojack. Começaremos de um modo inesperado, abrindo um ovo, separando a clara e nos livrando da gema. Não se preocupe porque o ovo está aqui apenas para dar uma textura cremosa no drink e não vai ter gosto nenhum no final. Em seguida, adicionemos 2 terços de uma parte ou 20 ml de xarope de açúcar. 2 terços de uma parte ou 20 ml de suco de limão espremido. E agora, a nossa estrela da noite, vamos dar uma salva de palmas para... 2 partes ou 60 ml de whisky americano vulgo Bourbon. E vamos fazer uma batida seca ou bater isso no shaker sem gelo, para que o ácido cítrico e o whisky cozinhem as claras e comecem a emulsificá-las. Agora que está tudo espumando, vamos adicionar nosso gelo... E bater até que o metal fique embaçado de frio. Esse é um drink delicioso para quem gosta de whisky, mas principalmente para quem não gosta e está querendo começar a entender quais são as virtudes do whisky. Agora vamos filtrar e servir num copo bem gelado. Gotejar biters de angostura. E falhar miseravelmente em decorar o topo do copo com corações. E aqui está o whisky sour.